e fala pessoal esse é o canal enigma do oriente eu sou higo silva essa pessoa pensa em você vamos ver se essa pessoa pensa em você é se ela pensa em você tá gente traz energia dessa pessoa para cá e vamos descobrir se ela pensa em você vamos ver se ela pensa em você o canal enigma do oriente eu sou higo silva vamos ver se essa pessoa pensa em você gente até melhorar vamos ver se ela pensa muito em você melhorou se ela pensa muito em você traz energia dessa pessoa para cá por favor a gente quero lembrar vocês da promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico a resposta via gravação de áudio pelo whatsapp sem necessidade de marcar uma consulta ok canal enigma do oriente gente fazemos desfazemos qualquer trabalho qualquer feitiço especialidade na área amorosa vamos ver se essa pessoa pensa muito em você traz energia dessa pessoa para cá pessoal e vamos ver o que que vai dar aqui nas cartas tô curioso vou confessar que estou curioso as três opções estão feitas baralhinho baralhinho roxo é o número um baralhinho branco é o número dois e o baralhinho azul claro é o terceiro se você não conseguiu fazer a sua escolha de uma pausa no vídeo que eu vou dar continuidade vou afastar a opção três vou afastar a opção dois vamos na opção número um o baralhinho roxo se essa pessoa pensa muito muito em você canal enigma do oriente é o canal que mais cresce pessoal e opa vamos que vamos nossa senhora aqui houve término pelo amor de Deus ou se pensa em você jesus vamos lá para você meu amigo minha amiga que escolher a opção número um se essa pessoa pensa muito em você gente essa pessoa que pensa no corte que vocês tiveram pensa demais nisso tá ocupa aí a metade do dia pensando nisso ela pensa nessa finalização essa pessoa não está bem está sofrendo tá triste está com aflição tá lamentando tá derrotada ela necessita de uma mudança e tá muito mal com esse encerramento desse ciclo esse encerramento que essa pessoa terminou por imaturidade criancice essa pessoa está arrependida ela gostaria de ter uma harmonia novamente nessa relação com você no caso né essa pessoa está passando por obstáculos dificuldades após esse término essa finalização que não foi nada boa para ela tá hoje hoje essa pessoa pensa bastante no renascimento pensa em ter uma nova oportunidade com você essa pessoa está muito mal sem você essa pessoa uma pessoa que agiu com falsidade é uma pessoa orgulhosa por isso que ela não pediu para voltar ainda mas esse é o maior desejo dela para você que nunca teve nada com essa pessoa essa pessoa está passando por um momento difícil momento de finalização tá é uma pessoa que não sabe como agir é uma pessoa que no momento ela está com uma total imaturidade não consegue pensar em nada ainda mais em relacionamento tá mas é uma pessoa que ela está totalmente bloqueada para ter relação com alguém passou por um trauma recentemente e o pensamento dela está muito no passado ainda tá e ela não se permite nesse momento até nada com ninguém tá talvez em outro momento realmente essa pessoa pode até se permitir ou seja no momento ela não está pensando em você essa pessoa aqui está pensando em outra pessoa do ano passado dela que fez e está fazendo ela sofrer bastante ainda isso é para os solteiros tá pessoal canal enigma do oriente é o canal que mais cresce não combinou com a sua realidade faça uma consulta particular nosso whatsapp é o vinte e um nove nove sete zero três sete cinco quatro oito vinte e um nove nove sete zero três sete cinco quatro oito fazemos 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 trabalhos feitiços e especialidade na área amorosa tem uma promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico a resposta via gravação de áudio pelo whatsapp sem necessidade de marcar uma consulta ok quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal deixando um like ativando o sininho e fazemos fazemos qualquer trabalho tá gente especialidade na área amorosa opção número dois baralhinho branco se essa pessoa pensa muito em você canal enigma do oriente é o canal da coruja gente segue a coruja o canal enigma do oriente eu sou Igor Silva vamos ver se ela pensa muito em você gente pra você que escolheu a opção número dois aqui essa pessoa pensa demais em você pensa em te procurar pensa em vir até você porque tem sentimentos pensa em voltar para os teus caminhos pensa em se comunicar com você que tem amor enraizado aqui existe todo o amor que foi plantado né por muito tempo o desejo dela só seria conversar com você é não perdeu a esperança de de ter um relacionamento com você ela quer se dedicar essa relação tá é uma pessoa que se dependesse dela ela teria um reinício com você logo realmente você formaria uma família porque ela tem muito desejo por você e esse bloqueio realmente mexe com a mente dela para maioria que tá bloqueado vocês não tô nem se falando essa pessoa vai te surpreender tá ela vai te procurar ela pensa em você pensa demais para quem nunca teve nada com essa pessoa você está conhecendo o ser humano aí você está no caminho desse ser humano já está começando a rolar um clima vocês têm conversado bastante está despertando o amor nessa pessoa e essa pessoa já pensa assim tá projetando já futuro com você na área e familiar aí tá tá os planos dela tá pessoal além do desejo que é muito forte e eu vejo toda uma sorte todo o favorecimento para que essa relação continue aí para quem é solteiro vai vim surpresas com essa pessoa que você está conhecendo tá gente claro que não tem como combinar com todo mundo por isso a importância de fazer uma consulta particular sempre fala o whatsapp é o vinte e um nove nove sete zero três sete cinco quatro oito vinte e um nove nove sete zero três sete cinco quatro oito fazemos fazemos trabalhos feitiços especialidade na área amorosa tem uma promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico a resposta via gravação de áudio pelo whatsapp sem necessidade de marcar uma consulta ok agradeço a todo mundo que está deixando seus comentários opção três se essa pessoa pensa muito em você traga energia da pessoa pra cá e vamos ver se ela pensa muito em você o canal enigma do oriente eu sou higo silva deixe o seu like se inscreva no canal gente para você que escolheu aqui a opção número três essa pessoa pensa demais em você pensa em ter uma união ela mais forte com você porque tem amor você não sai dos pensamentos dela aqui tem muito desejo também tá é uma pessoa que eu vejo ela trazendo uma segurança e estabilidade para você o desejo dela é se se movimentar é te encontrar você não sai da mente dela tem muitos sonhos muito desejo aqui essa pessoa sonha com você te observa e quer ter alegria ao seu lado se você é solteiro está conhecendo alguém essa pessoa já pensa assim algo mais sério com você já tem sentimentos os pensamentos em você é muito forte são bastante forte são bastante fortes pensamentos só que ela pensa com certo medo com desejo está um mix de pensamento aqui essa pessoa tem medo de algumas coisas tá tem uma indecisão na mente dela mas é uma pessoa que ela está gostando da base da segurança que você tá dando mas no fundo dela tá desconfiando mas ela entende que você tá sendo presente na vida dela e vocês sim esse romance esse início de romance ela só está observando observando com alegria está gostando e vai se permitir se envolver cada vez mais tá gente se você ainda não se envolveu com essa pessoa logo logo vai ter envolvimento sexual também para os solteiros e solteiras ok gente canal enigma do oriente eu sou igual silva gratidão olha deixa o seu seu like se inscreva no canal tá um beijo